Senhor, eu me arrependo O mundo está longe de ti Tenho andado e não tenho encontrado A paz dentro de mim Quando eu estava no teu caminho Eu vivia tão feliz A minha alma está abatida Por viver longe de ti Mas seu amor que é imenso Fala mais alto Me dizendo, filho, eu te amo Mesmo assim Tu não sabes, eu te guardo Todos os dias O meu desejo é que tu voltes Para mim Mas seu amor que é imenso Fala mais alto Me dizendo, filho, eu te amo Mesmo assim Tu não sabes, eu te guardo Todos os dias O meu desejo é que tu voltes Para mim Quero voltar agora Em tuas mãos minha vida entregar Seguir sempre seus passos Sem nunca tropeçar Levar sua palavra E pra todo mundo falar Se creres Se creres que és o Senhor Também podem se salvar Mas seu amor que é imenso Fala mais alto Me dizendo, filho, eu te amo Mesmo assim Mesmo assim Tu não sabes, eu te guardo Todos os dias O meu desejo é que tu voltes Para mim Mas seu amor que é imenso Mas seu amor que é imenso Fala mais alto Me dizendo, filho, eu te amo Mesmo assim Tu não sabes, eu te guardo Todos os dias O meu desejo é que tu voltes Para mim Mas seu amor que é imenso O crente não pode ficar na igreja parado Sem nada a fazer Temos que ter a fé em Deus Para o inimigo botar pra correr Jesus disse pra nós um dia Sem ter impossível agradar a Deus Não podemos perder o tempo Jesus Cristo vem buscar os filhos seus O amor Que Cristo mostrou no maneiro Por nós pecadores não foi em vão A vitória é certa Jesus já garantiu pra nós Se tropeçares no caminho Ele te estende A vida de Cristo é tão aberto Temos que levar a palavra de Deus Pra aqueles que sofrem e choram E os que não acham razão pra viver Se queres também fazer parte Da grande chamada para o céu de luz Se ponha de pé meu irmão Seja obediente a Cristo Jesus O amor Que Cristo mostrou no maneiro Por nós pecadores não foi em vão A vitória é certa A vitória é certa Jesus já garantiu pra nós Se tropeçares no caminho Ele te estende Ele te estende O amor O amor O amor Que Cristo mostrou no maneiro Por nós pecadores não foi em vão A vitória é certa Jesus já garantiu pra nós Se tropeçares no caminho E ele te estende E ele te sentindo E ele te mandou Eu andava muito triste e amargurado E nem tinha mais ninguém pra conversar Mas Jesus tocou em mim e me chamou E agora estou feliz com o meu Senhor Tanto bem alto e louvo a Jesus Das trevas a minha vida Ele trouxe a luz Eu sigo a Jesus de todo o coração Porque Ele é o caminho da minha salvação Eu canto bem alto e louvo a Jesus Das trevas a minha vida Ele trouxe a luz Eu sigo a Jesus de todo o coração Porque Ele é o caminho da minha salvação Eu tenho mais tristezas Cicatrizou minhas feridas Porque Jesus agora está em minha vida Eu canto bem alto e louvo a Jesus Nas trevas a minha vida Ele trouxe a luz Eu sigo a Jesus de todo o coração Porque Ele é o caminho da minha salvação Porque Ele é o caminho da minha salvação Eu canto bem alto e louvo a Jesus Das trevas a minha salvação Eu sigo a Jesus de todo o coração Porque Ele é o caminho da minha salvação Da minha salvação Da minha salvação Busca Jesus e você não vem mais Se sente sozinho Busca Jesus e Ele é a luz Do seu caminho Busca Jesus Que Ele quer te ajudar Ele vem pra te salvar Mas só depende de você acreditar É só Jesus É só Jesus É só Jesus É só Jesus que pode te estender a mão É só Jesus É só Jesus É só Jesus É só Jesus que pode te salvar Irmão Se tu não tens nada Busca Jesus que Ele te dá tudo Se tu queres paz Busca Jesus que Ele te dá paz Mas busca Jesus Mas busca Jesus Que só Ele pode dar O que você quer encontrar Que perdeu e não conseguiu mais achar É só Jesus 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 que pode te estender a mão É só Jesus É só Jesus É só Jesus É só Jesus Que pode te salvar Irmão É só Jesus 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 Que pode te estender a mão É só Jesus É só Jesus É só Jesus É só Jesus Que pode te salvar Irmão É só Jesus É só Jesus É só Jesus Que pode te salvar Irmão O teu amor me fez olhar Pro meu passado e pensar No tempo que eu perdi sem ti Eu sei que eu andava sem razão Sento a luz em meu viver Sou grato a ti, Senhor E sempre te exaltarei Jesus, junto a ti eu não mais sofrer Nunca mais Jesus, para sempre eu irei te amar Meu Jesus Em meu coração Tu irás morar Daqui em diante tu vai se guiar Jesus Agora tu és parte de mim E eu também estou em ti Na mais perfeita união E sei que onde for não temerei Porque comigo estarás Me guardando Eu sempre ao rei Do mundo que quer me tragar Jesus Jesus, junto a ti eu não mais sofrer Nunca mais Nunca mais Jesus Junto a ti eu não mais sofrer Nunca mais Jesus Para sempre eu irei te amar Meu Jesus Em meu coração Tu irás morar Tu irás morar Daqui em diante tu vai se guiar Jesus 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 Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Não há dor, não há tristeza que me faça desistir De como eu amando o mestre meu caminho prosseguir Ansioso eu espero sua glória contemplar E nos braços do meu Cristo vou pra sempre descansar Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Qual Elias eu espero ver a glória do meu rei E com ele lado a lado para sempre estarei Ver o brilho do seu rosto e nas suas mãos tocar E pra sempre ao meu mestre lá no céu eu vou louvar Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Vou subir, vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Quando Cristo me chamar eu vou subir Procurando uma saída e uma direção Fugindo desse intenso medo Correndo desta escuridão Mas hoje achei a verdade Cristo é a solução A solução Eu encontrei Cristo Jesus Agora eu sei Ele é a luz que brilha No meio da escuridão Verdade que me libertam Verdade que me libertam o mundo E traz solução A solução Eu encontrei Cristo Jesus Agora eu sei Ele é a luz que brilha No meio da escuridão No meio da escuridão Verdade que me libertam o mundo E traz solução E traz solução É a fonte de água É a fonte de água viva Cristo é a solução A solução A solução Eu encontrei Eu encontrei Cristo Jesus Cristo Jesus Agora eu sei Ele é a luz que brilha Ele é a luz que brilha Ele é a luz que brilha No meio da escuridão Verdade que me libertam o mundo E traz solução A solução Eu encontrei Eu encontrei Eu encontrei Cristo Jesus Cristo Jesus Agora eu sei Ele é a luz que brilha No meio da escuridão Verdade que me libertam o mundo E traz solução Verdade que me libertam o mundo E traz solução Se estás desesperado Sem ter forças pra lutar Dobre agora o teu joelho Deixa Cristo te falar Ele ouve seus pedidos E atende com amor Sinta agora a presença Do teu consolador Do teu consolador Se estás desesperado Sem ter forças pra lutar Dobre agora o seu joelho Deixa Cristo te falar Ele ouve seus pedidos E atende com amor Do teu consolador Sinta agora a presença Jesus que eu te vi Jesus é o seu amigo Meu amigo Não te deixarás jamais Ele te dará a paz E serás feliz Meu amigo Deus que eu te abençoe Deus que eu te abençoe Deus que eu te abençoe Jesus está contigo, em Ele o guia nos caminhos que eu te vi Jesus é o seu amigo, não te deixarás jamais Ele te dará paz e serás feliz Serás feliz Serás feliz Por que você vive triste sozinho a chorar? Você diz que não tem paz pra dormir com tantos problemas Eu não quero que você fique assim Se levante e tente acreditar O Senhor está aqui Deixe Ele te tocar Não dê chance pro inimigo Jesus pode sua vida mudar Oh meu irmão Vê pra Cristo um lugar No seu coração Que Ele quer morar Ele está triste por te ter Tão desanimado assim Eu sei que Jesus quer te ajudar Você só viveu sofrendo Pois não conhece um homem que trouxe a luz Que nos guia o tempo inteiro A solução pra sua vida é Jesus O Senhor está aqui O Senhor está aqui O Senhor está aqui Deixe Ele te tocar Não dê chance pro inimigo Jesus Jesus pode sua vida mudar Oh meu irmão Dê pra Cristo um lugar No seu coração Que Ele quer morar Ele está triste por te ter Tão desanimado assim Eu sei que Jesus quer te ajudar Eu sei que Jesus quer 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 Te ajudar Te ajudar Amém